Olá, seja bem-vindo e no Papo Express de hoje eu vou falar sobre ramos de atividade. Você pode abrir uma empresa industrial, comercial ou de prestação de serviço. Dentro dessas atividades é possível você escolher um ramo específico. Por exemplo, na atividade industrial você pode abrir uma gráfica, uma metalúrgica ou até mesmo produzir bebidas. Empresas industriais são aquelas que transformam matérias-primas manualmente ou com o auxílio de máquinas e ferramentas fabricando mercadorias. Abrangem desde o artesanato até a moderna produção de instrumentos eletrônicos como por exemplo uma fábrica de roupas. Já as empresas comerciais são aquelas que vendem mercadorias diretamente ao consumidor, no caso do comércio varejista, ou até mesmo aquelas que compram do produtor para vender ao varejista comércio atacadista, como por exemplo um supermercado. Existem também as empresas de prestação de serviços, que são aquelas cujas atividades não resultam na entrega de mercadorias, mas da oferta do próprio trabalho ao consumidor, como por exemplo uma empresa de contabilidade. Dentro das atividades existem vários ramos que podem ser explorados por uma empresa, como por exemplo uma gráfica, uma empresa do ramo de calçados, mobiliário, entre outros. E para saber mais sobre esses outros assuntos, não deixe de acessar blog.blusoft.com.br Não deixe de curtir esse vídeo e também de se inscrever no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima! Bluesoft ERP. Sistema de gestão ideal para redes varejistas, atacadistas e distribuidores. Acesse www.blusoft.com.br e saiba mais! Acesse www.blusoft.com.br e saiba mais!